Olá! Sejam bem-vindos à nossa aula 21 de Arte do 6º ano. Vamos lá? Não esqueçam alguns recadinhos. Gente, no Classroom vocês têm que acessar e fazer atividade obrigatória, tá? Para vocês garantirem a presença de vocês. E, se você está assistindo a aula pela televisão, não esqueça de ir na escola, pegar as atividades e devolver na escola também, tá? Para garantir que está tudo certinho, nota, né? Tudo ok, tá bom? Não esqueçam. Na aula anterior, conhecemos um pouco sobre os tipos de palhaços e aprendemos que cada um tem o seu jeito próprio de ser. Fizemos uma oficina de sapatos de palhaço e também vimos a terapia do riso. Então, a gente viu que cada palhaço tem o seu jeitinho de ser, né? O jeito de se vestir, a maquiagem que ele cria, o jeito de se comportar, né? Como ele se movimenta, como ele fala. Cada um vai ter o seu próprio jeito, né? E também fizemos a nossa oficina de sapato de palhaço com garrafa pet, né? Foi muito legal. Nesta aula, falaremos sobre o espaço cênico do circo, o circo máximo em Roma e as mudanças que ocorreram no circo através dos tempos, tá bom? Então, circo em Roma, artistas variados, acrobatas, malabaristas, apresentações como animais. O local era o circo máximo. Também tinha artistas itinerantes. Então, no circo em Roma, tinha o seu local próprio, né? O circo máximo. A gente vai ver foto daqui a pouquinho. Um espaço grandioso, né? Cabeia muitas pessoas lá e nós vamos olhar a imagem dele, tá? E também eles utilizavam de animais nas apresentações. Será que continua assim? Então, vamos conhecer um pouquinho. Circo máximo. Em Roma, medindo 620 por 120 metros quadrados. Século VI Anticristo. Capacidade para 150 mil espectadores. Imaginou? É muita gente, né? Então, esse espaço era muito grande, cabia muita gente. O palco ficava no meio e a plateia ao redor. A gente vai olhar foto daqui a pouquinho e vocês vão entender melhor esse tipo de espaço. Aqui, o desenho do circo máximo, né? Então, aqui ao redor, em volta, é a plateia, né? Então, o público ficava sentadinho ao redor. Três andares, né? E aqui no centro, o palco, né? Onde aconteciam as apresentações com animais, né? Apresentações com fogo, né? De acrobatas, malabaristas, enfim. Vários artistas diferentes se apresentavam nesse local. Mas também tinha os itinerantes, né? Os artistas que viajavam de um lugar para o outro, né? Essa estrutura aqui, ó, é do Epidauro, né? Um teatro da Grécia, tá? Um teatro grego. Estrutura, ó. Teatro de arena, espaço grandioso, o público fica ao redor. O palco no centro, né? Então, como o Circo Máximo, o espaço tem a mesma estrutura. Onde o público fica, né? Sentado ao redor e o palco é no meio. Como um estádio de futebol, né? Então, como se tivesse um buraco cavado no chão, ali era o palco onde os artistas ficavam para se apresentar. Ao redor, o público. Geralmente, esses locais eram feitos próximos de rio, que ajudavam a propagar a voz dos artistas, né? Porque vocês imaginam, um espaço tão grandioso, né? Como que a voz do artista ia chegar? Então, eles usavam de alguns artifícios. No teatro grego, inclusive, eles usavam máscaras. E essas máscaras, feitas de madeiras entalhadas, né? Esculpidas na madeira, ajudavam a projetar a voz, né? Fazer com que a voz fosse mais longe, né? Assim chegava todos os espectadores, todos que estavam assistindo. Aqui, ó, a foto do Teatro Epidauro, né? Na Grécia. Ó, cabia 14 mil pessoas. Então, muita gente também, né? Então, um palco grandioso, que cabia muita gente. O circo máximo, né? Ele foi queimado num incêndio em ruínas. Em seu lugar, há uma área de lazer e visitação. Para substituí-lo, foi criado, né? Construído o Coliseu, que é um dos lugares mais visitados de Roma. Então, o circo máximo, ele passou por alguns incêndios, né? E o último não teve jeito, perdeu-se a estrutura. Mas o espetáculo continua lá, né? O espaço continua lá para a visitação. Então, as pessoas vão visitar as ruínas de como ficou o circo máximo. Daqui a pouco, a gente vai ver a foto dessas ruínas, tá? E no seu lugar, foi construído o Coliseu, que também é um outro grande ponto turístico, né? Que tem em Roma. Olha aqui. A situação, né? Do circo máximo. Essa foto é de 2015. Então, como ficou esse circo, né? Então, até hoje, as pessoas vão lá, visitam, têm curiosidade de ver como era esse lugar, né? Esse lugar mágico do circo. Então, eles vão para conhecer esse local. Originalmente, o circo tinha o seu espaço próprio, né? Que a gente até falou aqui do circo máximo, né? O teatro de arena, né? Que é o teatro que a plateia fica ao redor, o palco ali no centro. A partir do século XVIII, passou a ser itinerante. A gente já falou dos artistas mambembes, né? Da comédia da arte, que viajavam de cidade em cidade se apresentando, né? Então, passa a ser mambembes. Mas, no início, tinha o seu local. Essa obra, o circo, né? De Rosângela Borges, vai apresentar o circo que nós temos hoje, né? Então, tem a bilheteria, cerquinhas em volta aqui, né? A cerca, a lona colorida, o palhaço ali chamando o público, né? Então, com a criação das cidades, vai se transformar, né? E o circo começa a cobrar o ingresso, né? E vai viajando de um lugar para outro, montando o seu picadeiro, a sua lona em cada cidade, cada local que passa, né? Com o crescimento das cidades, os circos são cercados e começam a cobrar ingressos para as apresentações. Essa ideia se desenvolve e é utilizada até hoje. Até hoje, né? Ah, o circo chegou, vocês viram que tem um circo? Então, quando chega o circo na cidade, tem essa movimentação, né? Então, todos querem ver e, para isso, são vendidos os ingressos para que os artistas possam receber por seus trabalhos, né? Antigamente, nós tínhamos os mecenas. O que eram os mecenas? Eram como se fossem patrocinadores, né? Então, reis, enfim, figuras importantes da época, né? Que tinham poder aquisitivo, eles bancavam esses artistas. E, com o passar do tempo, foi se desenvolvendo e esses mecenas, né? Não existia mais com tanta, né? Com tanta euforia, não tinha tantos mais mecenas. Hoje em dia, a gente tem o quê? Através de leis de incentivos, a cultura, né? Patrocinadores, mas não é como antes que tinha, né? O rei tem esse grupo aqui e ele banca esse grupo, né? Hoje em dia, não tem mais isso, tá? Então, se cobra ingresso para as apresentações. Hoje, né? A gente vai fazer uma oficina de maquiagem. Só antes, uma coisinha aqui. Lembra que a professora falou que no início do circo, eles usavam os animais? Hoje em dia, não pode usar animais nas apresentações. Por quê? Por causa de direitos, né? Dos animais, para não machucar. Enfim, os cuidados com esses animais, né? Direitos de proteção ao animal. Então, não se usa mais os animais nas apresentações artísticas. Então, vamos para a nossa oficina de maquiagem. Então, vocês vão preparar. Loção cremosa neutra para o rosto. Anilina colorida, né? Comestível, líquida. Amido de milho ou farinha de trigo. Potes pequenos para colocar as tintas, tá? Então, a professora vai dar um tempinho para vocês copiarem. E a professora vai explicando passo a passo para vocês. E aí, vocês podem, se quiserem experimentar durante a aula, já ir fazendo. Se não, terão tudo anotadinho para quando quiserem experimentar. Vocês vão poder. A professora também vai deixar no canal lá no YouTube o vídeo para vocês assistirem, tá? Então, quem ficar curioso de como faz, né? Vendo os produtos mesmo, assiste lá, tá bom? Então, até daqui a pouquinho. E aí, vocês vão poder. 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 Tudo certinho? Então, tá. Vamos para o primeiro passo. Passo 1. Em um pequeno pote, misture uma pequena quantidade, né? Igual de amido de milho e hidratante. Mexendo até ficar homogêneo. Hidratante, gente, normal, tá? Mesmo que a gente passa lá na pele, ó. Hidratante normal. Esse hidratante, você vai misturar com um pouquinho de amido de milho, tá bom? Então, você vai misturar as duas quantidades iguais, mexer como se fosse um bolo, né? Até ficar homogêneo, cremoso, tá? Depois que você fez isso, ó. Depois que você fez isso, ó, é o passo 2, né? Coloque o corante da cor que você quiser. Ó, por exemplo, aqui, um corante de alimentos, né? Nós temos um corante amarelo. Professora, que quantidade de corante eu coloco? Depende da intenção que você quer da sua cor. Se você quer uma cor clarinha, coloca umas duas, três gotinhas. Se você quer uma cor mais forte, coloca mais e vai testando, misturando, pra ver o tom que você vai chegar, tá? Então, ó, colocou o corante da cor escolhida e mistura novamente. Depois repita o processo pra fazer as outras cores, tá? Então, coloco lá o corante, misturo, limpo a minha colherzinha que eu usei com lenço umedecido, ou eu lavo ela, pego um outro potinho e repito a operação. Hidratante é amido de milho, os dois na mesma proporção. Coloco a outra cor que eu quero, azul, por exemplo. Mistura de novo e repete até fazer todas as cores que você vai precisar, tá bom? Na maquiagem que vocês vão ver o resultado ali na foto, no final, vocês vão ver que a professora pegou três cores, amarelo, azul e vermelho. Passo 3. Aplique sobre o rosto o hidratante e com uma espondinha vá aplicando amido de milho ou farinha de trigo. Espere secar para aplicar a maquiagem colorida. Ou seja, vocês fizeram, né, as três cores ou mais, a quantidade de cores que vocês querem. Vocês fizeram, tá prontinha? Deixa reservado. Aí você volta para o hidratante e vai passar no rosto. Só para aproveitar aqui e hidratar a pele, ó. Passou no rosto todo o hidratante, você vai, num outro potinho, com amido de milho ou trigo, molhar a esponjinha, né, nesse potinho e ir aplicando assim, ó, como se fossem pequenas batidinhas. No rosto todo. Não passe na região dos olhos para ninguém se machucar, tá bom? Cuida com isso. Depois que passou em todo o rosto esse hidratante e o amido de milho, espera secar um pouquinho. Por quê, professora? Porque se eu não esperar secar, o que vai acontecer? Eu vou tirar a minha maquiagem branca, né? E eu preciso da base branca para fazer os outros desenhos. Depois que secou, aí sim eu vou fazer os desenhos do formato que eu quiser. Né? Então aqui, ó. Aplicou a maquiagem colorida? Aplique a maquiagem colorida fazendo os desenhos da sua preferência. Ah, eu quero fazer um coração, uma flor, enfim, a boca grande do palhaço, né? Vai escolhendo os desenhos da sua preferência. Deixe um potinho com água para você ir limpando os pincéis para poder mudar as cores, né? Passo 5. Se quiser, pode passar lápis de olho preto para contornar os desenhos. Mas, importante, para passar o lápis de olho preto ali, você precisa esperar secar novamente. Porque se na hora que você for passar o lápis, o que vai acontecer? Vai sair toda a maquiagem, né? Tem que esperar secar. Só uma coisa muito importante. Antes de fazer a maquiagem, né? Veja com a mãe, antes de testar na pele, veja com a mãe se você pode usar esses produtos. Se você não é alérgico a hidratante, amido de milho, né? A corante de alimentos, tem pessoas que são alérgicas. Então, pesquisa essas informações. Se puder, ok, tá? Então, pergunte para saber se pode usar, para ninguém machucar a pele. Porque a pele é uma coisa muito sensível. Professora, fiz a maquiagem, ai, ficou linda, tirei foto, adorei, brinquei de fazer circo de palhaço. E agora, para retirar, o que eu faço? Então, para retirar, você pode usar lenço umedecido, bem de levezinho vai passando na pele. Nunca esfregue a pele, tá? Pele é algo muito delicado. Então, passa, tira o excesso e depois, né, no banho de água morna, você tira o restante que ficar, tá bom? O restinho da maquiagem. Ou posso água e sabonete, né, molho, vou esfregando e lavo meu rostinho. Fica tudo certo, tá bom? Nada de esfregar a pele para tirar a maquiagem, porque pode machucar, tá bom? Sempre com muito cuidado quando a gente fala de pele, ok? Então, vamos ver aqui o nosso resultado, né, da oficina de maquiagem. Então, aqui a professora passou, né, a base branca, só o hidratante, o amido de milho. Depois que secou, fez os desenhos coloridos. Ó, a professora não passou nos olhos, tá? Para ninguém se machucar. Então, fez os desenhos coloridos e depois dos desenhos coloridos já estavam secos, contornei com o lápis de olho preto, tá? Então, esse foi o resultado da nossa maquiagem. E na aula que vem vocês vão ver a continuação dessa atividade para vocês verem como ficou, né, essa caracterização aí completa do nosso palhaço. No Brasil, a arte circense tem características mambembes, né? Então, aqui a foto do Alip e da Milena, né, da sombrinha, palhaça sombrinha, feita pela Milena, e o Alip e o palhaço Rafael, né? Então, os dois artistas, eles também trabalham com a arte mambembe, que é ir de um lugar para o outro se apresentando, né? Eles moram aqui em Curitiba, mas se apresentam em vários locais. A Cia Fiorini, né, Teatro Mambembe, de contagem em Minas Gerais. Então, é uma família que se apresenta sempre junta, né? Assim como o Rafael e a Milena que eu mostrei ali agora há pouco, família que se apresentam viajando por todos os lugares. Eles mesmo, né, que fizeram esse caminhão, né? Então, tem até vídeo no YouTube, se vocês quiserem pesquisar, mostrando, né, ele foi explicando como ele fez. Então, é para transformar, né, o caminhão velho, mudando até a questão do motor, enfim, nesse palco, né? Então, assim, a gente viu na Comédia del Arte os artistas viajando em carroças, né? Para se apresentar e que essas carroças eram a moradia, né, a casa deles e o palco. Então, o que mudou? Mudou o meio de transporte. Aqui, né, é um automóvel. E também fez as alterações para poder viajar se apresentando, né? E eles contam no vídeo também, né, que foram quatro anos para deixar esse caminhão, né, como um palco, né? Foi um tempão fazendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para montar e chegar nesse palco itinerante, né? Esse palco de arte Mambembe, né? Então, é... Mas eles conseguiram, enfim, é a grande paixão da família, né? A arte circense. Hoje, a concepção do circo mudou. Não se pode mais utilizar animais em apresentações. O meio de transporte também foi alterado. E as carroças substituídas, né? Então, no início do circo, a gente vê apresentações com animais. Agora, nós não podemos mais, por direitos, né, que não podemos machucar os animais, né? Então, de preservar esses animais. Então, as apresentações são sem animais no circo, tá? E o meio de transporte, né? Que a professora falou, que se alterou. De carroça. Hoje temos, né, vários meios de transporte. A professora trouxe um exemplo aqui do caminhãozinho, né? Mas tem artistas que viajam de avião, né? De navio, enfim. São várias possibilidades para se apresentar viajando. Quais as características, né? Se alteraram da origem do circo para o circo contemporâneo? Opção aqui azul. Deixaram de existir palhaços. Será que deixaram de existir palhaços? Vermelho. O meio de transporte deixou de ser carroças e as apresentações com animais não são mais permitidas. Será que é essa? Amarela. As cores da lona do circo antes eram apenas verdes e agora são coloridas. Aí está a questão, será? Então, pensem um pouquinho e daqui a pouco a professora traz a resposta para vocês. Então, vamos lá! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto